E aí, gente! Tudo bacana? Mais uma vez aqui no canal, no vídeo de hoje, mais um vídeo de recebidos lá da YesStyle e dessa vez, gente, é produtos de skincare. Então, hoje eu vou estar mostrando pra vocês tudo que eu recebi e estar testando também alguns dos produtos. Então, bora lá! Eles me enviaram, assim, numa caixinha com plástico bolha, ó, muito bem embalados os produtos, então nada veio danificado, então eu gostei bastante do cuidado na hora de embalar. Só as caixinhas, assim, às vezes vieram um pouquinho amassadas porque, apesar dos pesares, dá uma balançadinha e dá uma batidinha, né? Mas nada que prejudicou os produtos em si. Primeiro item que eles me enviaram, então, foi esses algodonzinhos aqui com tônico facial que eu já usei ele na noite passada, tá? Achei muito bom. E aqui vem 50 algodões de tônico, gente, e é um produto coreano. E a gente sabe que produto coreano é muito bom pra pele porque eles são um arraso em questão de skincare. E depois de aberto esse produto, gente, dura 12 meses, tá? Então vem nessa embalagem rosinha fosca, que eu achei super fofa, tá? Essa aqui é a parte da frente da embalagem. E essa daqui é a parte de trás, como eu disse pra vocês, veio tudo em coreano, tá? E aqui mostra que depois de aberto dura 12 meses. Primeiramente, vamos falar de embalagem muito linda, resistente, tá? E a tampinha aqui, ó, é branca fosca. Quando a gente abre, eu tive uma surpresa porque eu achei que já viria aberto. Mas não, coreanos têm um certo cuidado. E aqui veio outra tampinha, que tem esse plugzinho aqui pra gente puxar na hora de abrir. E vem junto essa pinça aqui, ó, que a gente usa ela pra retirar os algodãozinhos, sem encostar neles e não, tipo, passar bactéria pro produto, sabe? Então eu achei super legal. Então veio isso daqui, encaixadinho aqui. E na hora de abrir, como eu falei pra vocês, a gente só puxa aqui, ó, e dá uma forcinha, né? Aqui nós temos os algodões. Aqui no fundo tem um líquido, né, que seria o tônico. Todos eles vêm molhadinho. E a gente só retira e aplica no rosto. Achei isso super legal, tá? E vocês vão tá vendo aí como é aplicar no rosto e tudo mais. Eu achei isso super legal. E aqui no meio, na hora que a gente for trancar de volta, tem um, tipo, um botãozinho que tem escrito push, que a gente empurra aqui no centro pra ele trancar de volta. Porque eu tava lutando pra trancar isso aqui ontem e eu não sabia que era assim. Aí depois, com mais paciência, eu fui olhar. E é realmente dessa forma que se faz. Testei esse produto ontem à noite, como eu falei pra vocês. Eu achei que deu uma hidratada bem legal no meu rosto, apesar de ser um tônico, pra tonificar a pele mesmo. Mas a pele, assim, ficou com glow. Fui dormir em seguida, acordei com o rosto bem macio. Então, eu gostei bastante desse produto. Claramente, eu tenho que testar mais vezes pra dar uma opinião, assim, precisa pra vocês. Mas, de primeiras impressões, eu gostei muito desse produtinho aqui. Então, se você quiser comprar, eu vou deixar o link da Yes Style pra vocês aqui na descrição. Porque, como eles me enviaram sem eu saber quais produtos eram, eu não vou ter os links pra vocês. Mas, eu acredito que se eu achar, eu vou deixar aqui na descrição. Bom, gente, eu tô aqui com a minha pele limpa. Só lavei com água mesmo. E a gente vai estar testando mais uma vez aqui o tônico. Como eu falei pra vocês, ele é um tônico que veio lacradinho, muito bem lacradinho. E eu já testei ele ontem à noite, antes de dormir. E gostei bastante do resultado dele na minha pele. Então, eu vou estar usando hoje de volta. Eu não sei, assim, com que frequência tem que usar esses produtos. Ó. Você tira, assim, com a pinça. E eu vou deixar aqui, por enquanto. Como eu tava dizendo, eu não sei com que frequência tem que se usar esses produtos. Se tem que usar todo dia, se tem que usar um dia sim, um dia não. Mas, como eu testei ele ontem e eu quero testar ele de novo com vocês hoje. Eu vou usar. Gente, as primeiras impressões que eu tive. Ele é um tônico que vem super bem molhadinho, tá? É o algodão que tem nele. Não é aquele algodão que esfarela no teu rosto e deixa aqueles fiapinhos de algodão. Muito pelo contrário. É muito bom esse pedzinho aqui de algodão. É muito bom mesmo. Como ele vem bem molhadinho, eu usei ele ontem, né? Passei assim no rosto. Aí, conforme meu rosto foi secando, eu passei ele mais um pouco, né? Então, eu gostei muito. Dá pra gente passar também no pescoço. E, gente, ele é muito, muito cheiroso. Ele tem um cheirinho assim doce, suave. E ele, como tá friozinho, ele tá geladinho. É muito refrescante. E aí, eu passo assim pelo rosto todo. E também, ontem, eu colocava ele assim no rosto. Deixava um tempinho, aí trocava, colocava em outra parte do rosto. Deixava um tempinho. E assim por diante, pra aproveitar bem o tônico dele, né? Então, era assim que eu fazia. E é muito refrescante conforme ele pega um ventinho assim, porque tá molhadinho, tá geladinho. E é muito gostoso. Eu gostei muito desse produto. E eu realmente recomendo pra Tic, que é um tônico facial. Pra dar aquela revitalizada na pele, né? Deixar a pele com aquele aspecto saudável. Eu acho que esse produto aqui é muito legal. Não sei dizer pra vocês os preços, mas se eu achar os links, eu deixo pra vocês na descrição. Então, vocês vão conseguir ver. Lembrando vocês, gente, que a YesStyle é um site internacional lá da China. Então, quando tu for fazer tuas compras, o preço vai estar em dólar. Porém, quando tu for finalizar a tua compra e pagar pelo cartão de crédito, ele já vai converter pra reais, tá? Então, não precisa se preocupar muito com isso, porque tu paga em reais, né? Ele converte e paga em reais. Só que eu falo pra vocês assim, é... Converta, por exemplo, se sua compra deu 45 dólares, que o limite é até 50 dólares pra você não ser taxado. Se deu 45 dólares, vai na cotação do dia, do real, e converte pra ver mais ou menos quanto que vai dar a sua compra. E é isso. 50 dólares, eu acho que dá mais ou menos o quê? 250 reais? Então... Só recomendo vocês mesmo comprar no máximo até 45 dólares. O máximo pra não ser taxado é 50, mas eu recomendo gastar até 45, né? Enfim... Se você não conhece a YesStyle, gente, eles vendem produtos de skincare, maquiagem, acessórios, sapatos, bolsas, roupas... Eles vendem de tudo pouco. E o preço, mais uma vez, é em dólar. Algumas coisas compensam muito estar comprando, tá? Então, vocês têm que garimpar o site ali, procurar coisas que você queira. E como é a primeira vez que eu testo produtos coreanos, que eles me enviaram, eu gostei muito. Eu gostei bastante mesmo, assim. Achei bem legal. Eu vou usar isso aqui pra abanar, pra secar um pouquinho mais rápido. É isso, gente. Olha como a pele já fica brilhosa. Eu sinto a minha pele hidratada. Eu sinto ela refrescante. Eu gostei muito desse produto, como eu falei pra vocês. E é um produto que eu dou nota 10. Assim, pelas primeiras impressões, me surpreendeu. E eu gostei muito desse daqui, tá? Mais uma vez, ele é da marca Neogen Dermalogy. Tô falando certo? De eu não ser. Mas a gente tenta. É isso aqui, ó. E a embalagem é muito fofa também. O segundo item que eles também me enviaram foi um outro toner. Só que esse toner é da marca Anua, tá? E é que diz ser um Heartleaf Soothing Toner. Tenho a menor ideia, gente. Não sei. E diz aqui na caixinha 77%. E aqui do outro lado da caixinha tá escrito Keep Things Simple. Enfim. E também é um produto coreano, porque tá escrito tudo em coreano aqui. Tá escrito Made in Korean. E eu não sei ao certo quantas ml ele tem. Mas eu vou deixar aparecendo pra vocês aí na tela, tá? Então, essa aqui é a embalagenzinha dele, ó. Branquinha. Ó. Keep Things Simple, né? Mantenha as coisas simples. Aqui escrito em coreanozinho. E, gente, esse produto aqui vale até 2023, tá? O toner de pads, esse daqui, também vale até 2023. Eu gostei muito da embalagem desse produto também. Achei super bonita. Ele também é fosco, assim. Eu acho que deixa as embalagens super elegantes, né? Achei super bonito, ó. Esse aqui é o rótulo dele. Aqui embaixo nós temos os ingredientes. E aqui atrás o modo de usar. Que, resumidamente, é. Depois que tá com o rosto limpo, a gente aplica ele na mão da gente. E vem dando batidinhas no rosto. Veio lacradinho. E assim, gente. Esse é um produto que eu não vou tá abrindo agora pra gente tá checando aqui no vídeo, né? Pra gente tá testando. Porque, como ele é muito grande, eu tenho certeza que eu não vou usar ele agora. Então, o produto que eu testei aí com vocês foi este daqui, que também é um tônico. E, futuramente, quando esse aqui acabar, eu vou testar esse aqui. E conto pra vocês no meu Instagram. Então, se você não estiver me seguindo, segue lá. É Just Stay. Eu compartilho muitas coisas com vocês por lá. Que, às vezes, eu não consigo trazer aqui pro YouTube. Então, a gente fica mais próximo. Então, esse foi o nosso segundo produto. Também um tônico. Ih, gente. Ele vem de 250ml, tá? Ele é bem grandinho. O próximo item, gente. Eles me enviaram quatro máscaras faciais. Duas de cada cor, pelo que eu vi aqui. Uma é rosa e a outra é azul. Cada uma delas tem dois passos, né? A parte de cima aqui, onde tem a cor, é um passo. E a parte de baixo é o segundo passo. No primeiro passo, aqui em cima, A gente usa pra limpar o rosto e, em seguida, vir aplicando este daqui, Que é a máscara facial que a gente já conhece. Todas são dessa marca, que é The Pure Lotus. Também é uma máscara coreana. Também tem as instruções em coreano, mas também tem em inglês. E a gente deixa lá no rosto por 20 minutos, tá? E também é um produto feito na Coreia. Tudo que é feito na Coreia, que eu já testei, Eu gostei bastante do resultado na minha pele. E, realmente, eles entregam, em qualquer produto, Muita hidratação e glow no rosto. Então, eu acho muito bom. O próximo produto é da marca Dear Klairs. Acho que é assim. Que é um creme hidratante pro rosto. Ele promete hidratar, ser bem suave e não ser peguento, né? Não ficar melequento no rosto. E também dura 12 meses, com a validade pra 2024. Ele vem, então, nessa embalagenzinha aqui, que eu achei super fofa. Meio reciclável, sabe? Achei super bonitinha. Aqui, o sistema dele de abrir, ó, é assim. Porque o produto fica preso nesse vãozinho aqui. E não fica sambando dentro da caixinha. Então, achei super legal. E a embalagem dele, assim, parece aquelas embalagens de pomada, sabe? Que ele é mais durinho, tipo um metalzinho, assim, parece. Daí, ele fica amassadinho, assim. Achei super legal. Essa aqui é a tampinha dele. Vamos ver se veio lacrado. Veio lacradinho. E esse creme hidratante aqui, nós temos 80ml nele, tá? Esse vai ser um dos produtos que eu vou testar com vocês também. E tá dizendo a minha opinião pra vocês. Eu tô curiosa. Não sei, deixa eu ver se eu abro. Ai, gente, não sei. Ai, eu vou abrir. Queria ver se é cheiroso ou não. Ele é um creme hidratante branco, tá? Tô testando aí com vocês também pra ver como que fica na pele. E é isso aí. Gostei dele também. Não vou testar o do kit, porque o do kit eu gosto... Vou querer testar os três juntos quando eu for usar. Mas, enfim. Eu vou pegar aqui um pouco. Eu não sei a consistência. Ele é bem consistentezinho. Gostei da consistência. Ele é consistente. Ai, gente. Ai. Eu acordei agora há pouco. Tô dormindo ainda. Nem sei o que eu tô falando. Ele parece que tem um cheiro bem suave. Quase não tem cheiro, eu diria. Vou passar aqui. Tô olhando ali, gente, por causa do visor, tá? Esse produto também tem um cheirinho bem gostoso. Ele é grossinho, mas não muito grosso, sabe? Ele não chega a ser líquido e não chega a ser aquele hidratante grosso. Ele tem, pro meu gosto pessoal, a consistência certa. E eu tô sentindo, assim, meu rosto bem hidratado com ele. E eu achei que ele absorve até que rápido. Uma dica que eu dou pra vocês não desperdiçarem produto. Passa no pescoço também. Que é bom pra aproveitar e também já hidrata o pescoço. Eu gosto de passar também nos lábios. É um hidratante, então vai hidratar meus lábios. Ainda mais eu que tenho um lábio bem ressecado. E o que tiver na mão, eu passo na mão, gente. É um produto facial, mas a gente aproveita e não desperdiça. Ó, vamos dar uma olhadinha. Ó, ele deixa também. A minha pele já tá, né, tonificada, agora hidratada. E muito bem hidratada. Tá, sabe, gostosa, assim, a pele. Gostei muito. E realmente não fica apeguento. Eu achei bem gostoso. Tem um cheiro bom. E, mais uma vez, minha pele tá realmente hidratada. Eu sinto. E eu achei que minha pele tá, assim, bem bonita também. Então, esse hidratante também tá aprovado. De primeiras impressões dou nota 10. Ele cumpre o que ele promete aqui na descrição. Que é hidratar, né, não ficar apeguento. Então, eu gostei muito disso. Então, por enquanto, nota 10. Tenho que testar mais vezes pra ver se ele faz algum milagrezinho na nossa pele, né. Então, gostei também. E tá super aprovado, por enquanto. De primeiras impressões. E o último produto que eles me enviaram é dessa marca que eu não vou saber pronunciar correto, certeza. Pyunkang Yu é um mini set de três produtos. Sendo um, um sabonete facial. O segundo, um tônico de essência. Uma essência de tônico. E o terceiro também é um creme hidratante pro rosto. Sendo o sabonete facial 40ml, o tônico 30ml e o creme hidratante 20ml. Veio, então, nessa caixinha azul marinho aqui. Muito bonitinha também. Com a validade pra 2023. Também é um produto coreano. Todos os produtos são coreanos, tá. E vou mostrar pra vocês agora o que que veio em cada um. A gente abrindo aqui, ele vem naquela caminha, sabe. Pra eles ficarem paradinhos. Aqui nós temos o sabonete facial, a essência, o tônico e o creme hidratante. Bem bonitinho também. E esse kit eu também não vou estar conseguindo testar com vocês. Porque eu não quero abrir todos os produtos. Sendo que eu não vou usar todos eles no meu dia a dia. Então vai acabar estragando, né. E como depois de aberto dura 12 meses, a gente tem um ano pra estar usando. Então eu quero usar os outros produtos primeiro. E esse aqui como vence só em 2023, eu posso estar usando ele ano que vem, né. Mas, acabando os que eu vou usar primeiro, eu venho e testo esse e conto pra vocês no meu Instagram. Então mais uma vez, se tu não me segue lá, é Just Stay, beleza. Vai lá seguir porque compartilho muita coisa com vocês por lá. E é isso, gente. E esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like pra me ajudar. Se inscreva aqui no canal, caso eu ainda não seja inscrito. Comenta aí o que achou desse vídeo. Se pretende comprar algum produtinho de skincare lá na YesStyle. Ou se você já comprou, ou se você já testou algum produtinho coreano, qual foi seu produto favorito. E é isso. Um beijão no coração e até a próxima.